É o A É o Salvador URSSSSS Jolar Jolar Fulgur Cank Mundo Mano Cristão Morte Perialista Morte Perial Morte Perialista Morte Perial Morte Perialista Morte Perial Morte Perialista Morte Perial É o A É o Salvador URSSSSSSS Jolar Jogê Morte Perialista 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 Americano do Paranormalista, morte imperialista, morte imperialista, morte imperial A 20, A 20, A 20, A 20, A 20 Hipócrita 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 Vai se fuder Padre Marcelo O Padre Maria ainda te pego nela O Padre Maria O Padre Maria para se estourar O Padre Maria para se estourar O Padre Maria do Padre Maria O Padre Maria O Padre Maria E alguém não compra um espão Vai consumir E hoje sobe Aparentes Sadias Tudo está inundado A casa vai Na rua um milhão de infraselados Com 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 Vai tomar no culpa de Marcelo, filho da puta Ave Maria Ave Maria Ave Maria Hospícios Aí parece que vão acabar com os hospícios Enquanto não acabam Hospícios Louco é você que tá querendo me cernar Louco é você que tá querendo me cernar Cuidado a perigo, dormindo na campada Eles podem te perder, se não campear Eles querem te matar, com o eletro-soque Eles querem te matar, com o eletro-soque Não deixar você voltar, nessa vida cruel Não deixar você voltar, nessa vida Eles querem te perder, se não campear Louco é você que tá querendo me cernar Louco é você que tá querendo me cernar Eles podem se matar com o eletrochoque Não deixar você voltar com essa vida Não deixar você voltar com essa vida Eles querem se matar com o eletrochoque Não deixar você voltar desse mundo cruel Não deixar você voltar dessa vida forte Transformar a vida sórdida Paga uma cerveja, Nathan 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 Cidade está poluída Precisamos em uma chuvinha Paga uma cerveja, Nathan Paga uma cerveja, Nathan Paga uma cerveja, Nathan Paga uma cerveja, Nathan Paga meia dúzia não, não queremos uma inundação Paga uma cerveja na cana 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 Não paga meia dúzia não, não queremos uma inundação Itália está poluída, precisamos de uma chuvinha Paga uma cerveja na cana 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 Aí, Natan, paga uma cerveja aí, vai Aí, essa música agora é sobre aflito Frente de libertação dos insetos É, baratas Planeta para os insetos Mas sobreviverão a radiação A radiação do que é a mutação Elas crescerão com a mutação E dominarão todo o planeta Baratas, baratas, milhões de baratas Baratas, baratas, milhões de baratas Tudo o que fizemos de caraparás, baratas Baratas, baratas, milhões de baratas Tudo o que fizemos de caraparás, baratas Elas crescerão com a mutação E dominarão e dominarão todo o planeta E a competição entre as espécies Baratas, 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 baratas Com a destruição do outro chapiên Baratas, baratas, milhões de baratas Baratas, milhões de baratas Tudo o que fizemos de caraparás, baratas Baratas, baratas, milhões de baratas Tudo o que fizemos de caraparás, baratas Elas crescerão com a mutação E dominarão Todo um planeta Baracas, baracas Milhões de baracas 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 Tudo o que fizemos ficará para as baracas O bicho Ele que vai tentar o bicho Esses aqui são os dois O cara toca isso como um gato Toca aí o bicho É uma pena do Manoel Bandeira Que fala sobre o sem teto Sem nada Com vida do bicho Toca aí os dois É uma pena do Manoel Bandeira 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 Aí Manoel Bandeira Tá no céu mas Nós estamos aqui no inferno Então eu vou tocar break out pra vocês aí Break out mundial Break out mundial Escuro total Subo público levanta Breve vaginal Vai armada até o Dente Vapilha tua loja Prega em mansão Vai querer o seu escopo burguês 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 Break out mundial Escuro total Subo público levanta Breve vaginal Vai armado até o dente Vai direto a loja Eu pego o imantão Vai querer os seus copos por quê? Vai querer os seus copos por quê? Vai querer os seus copos por quê? Vai querer o seu hambúrguer também Aí, McDonald's Vamos querer o hambúrguer do McDonald's Aí, chocolate é da Páscoa aí, ó Pra vocês Eu também quero Comer chocolate Chocolate Não é só caburguês Eu também quero Comer chocolate Chocolate É só pra vocês Eu também quero comer chocolate Chocolate não fala inglês Eu também quero comer chocolate Chocolate não fala inglês E cadê? Eu também quero comer chocolate Eu vou ver o sonagem. Aeeeee! QuemTheVolução é aié! Eu vou ver o sonagem. Ele não vai ficar com o sonagem, eu tiro o sonagem. O sonagem é barco ser. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chocolate não é só pra burguês! Obrigado! Essa música agora é dos desempregados de 82 que quase invadiram o palácio do governo. Olha aí, ó! Chate! Quebra! 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 Poxa! Caralho! Que peixinho vai tomar muco! Morra! Que merda! Vai se foder com o querer! Fome! Miséria! Arroz de repressão! Fome! Miséria! Arroz de repressão! Quebra! 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 Fome! Quebra, quebra de abril Quebra, quebra de abril Quebra, quebra de abril Quebra, quebra de abril Atenção do Paraguai 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 O que é que bate? 1, 2, 3, 4 Porra, quem é que bate a essa hora da noite? Porra, quem é que bate a essa hora da noite? Será os olhos? NÃO! Será a senhora a morte? Revira a senhora a morte! Diz que eu não tô! 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 Porra, quem é que bate a essa hora da noite? Porra, quem é que bate a essa hora da noite? Porra, quem é que bate a essa hora da noite? Diz que eu não tô! A WATER Porra! 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 É que eu não tô! Aê! Feliz Páscoa aí! Chocolate pra todos! Tchau! Alô! Churrasco grego pra todo mundo durante um ano! Cachorro quente e refrigerante! Aí, tem umas hostias pra vocês aí! Trouxe umas hostias aí! Tava até esquecendo! Aí, ó! É, hostia aí pra todo mundo! Ó, faz uma música aí! Aí, nove e um! Eu não sou um cachorro, não! Sou um ser humano, por incrível que pareça! Quero que estando em uma nova dimensão, novo universo! Vai viver em paz com a minha garota! Independente aqui não existam seres humanos! Tava até esquecendo! Tava à mínima! Tava à mínima! Tava! Tava! A gente virar, se trocar fiel, eles querem me matar com o eletro sortes Não deixar você voltar, não deixar você voltar, não deixar você voltar Essa é o mundo atual, não deixar você voltar, essa é o mundo atual Querem te matar, como é você que tá querendo me canar Louco, é você que tá querendo me derrar Louco, é você que tá querendo me derrar Cuidado ao perigo Vindo na alçada Eles podem te vender Te satanitar Eles querem limpar Com o Eletrochoque Eles querem te rodar Com o Eletrochoque Não deixa você voltar Pra essa vida do réu Não deixa você voltar É firmo do carro Louco, é você que tá querendo me derrar 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 Para o inferno Todos os psiquiatras do cacete Psiquiatra Eu vou ver se eu faço uma cerveja Não falou? Essa música foi feita para os caras que derraram esse lugar Conserta! Caralho! Conserta! Caralho! O filho é que eu vai tomar no gol Porra! É verda! Vai se fuder! Vai se fuder! Vamos ver! Sério! Arrocha e repressão! Aí, montou! Mãe! Sério! Arrocha e repressão! Quebra, quebra de abril! Quebra, quebra de abril! Quebra, quebra de abril! Quebra, quebra de abril! Vai pra puta que pariu! Quebra, quebra de abril! É verda, quebra de abril! É verda, quebra de abril! Quebra, quebra! Conserta! Caralho! Vai se fuder! Que me deixou! Vai tomar no cu! Que derra! Que derra! Vai se fuder! Vez me fuder! Quebra! Nanose Fugue! Quebra! Carrocho Patrôniaga! Fome, insegura, doença, fome e como faça. Quebra! Quebra, refúgio, torno da manhã. Fome, infância, fome, forca dereraiists. Fome e infância, fome, batida ftem. Quebra quebra dia minha, quebra quebra dia minha, quebra quebra dia minha Quebra dia minha, quebra quebra Aê, excomungados enquanto tiver religião e burocracia e governo vai continuar existindo isso aí Opa puta que pariu Aí, dia 20 tem protesto na Avenida da Paulista Antioca, aparece lá A 20 Antes de todos esses trecos aí, colonialismo do caralho Eu não tenho nada a ver com essa bandeira Eu não tenho nada a ver com esse mapa Eu não tenho nada a ver com esse mundo Quero ser exportado Os caras querem ensaiar a música agora, vai tomar conta Tá bom já, porra Churrasco grego Churrasco grego pra todo mundo, um ano, grátis Me esportem, um, dois, três Quero ser exportado Eu não tenho nada a ver com essa bandeira, não tenho nada a ver com esse mapa Eu não tenho nada a ver com o seu mundo Eu não tenho nada a ver com esse mapa Desportem Ah... Desportem Vira na puta! Foda-se a pete! Eu tenho nada a ver com uma filha de ponteira Eu tenho nada a ver com uma filha de ponteira Eu tenho nada a ver no seu mundo Os olhos secaram, o que o sudo, o que os pés planejaram Desportem! 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 Eu não tenho nada que a mão nesse mundo! Eu não tenho nada que a mão nesse mundo! Eu não tenho nada que a mão nesse mundo! Me exportem! Me exportem! Quebra, quebra dia, vinte! Me exportem! Me exportem! Me exportem! Me exportem! Chega! ...no Parque Dão Pedro. É grátis! Quem comprou o ingresso, tem um ticket de refeição valendo lá na porta! Tchau! Outra coisa! Não esqueçam nunca! Chinês e o inferno! China vai dominar o mundo! Chapéu que eu comprei lá em Xangai! Tchau!